100% Forró, agora na boa imagem do Piauí, TV Cidade Verde, e você sempre vai conferir o momento Gonzagão, aqui pra gente poder relembrar a grande história do saudoso Luiz Gonzaga. Se tiver alguém no Piauí reconhecido nacional e internacionalmente, que representa o Luiz Gonzaga muito bem, deixando aí, perpetuando o seu legado que Luiz Gonzaga deixou, essa pessoa é o João Cláudio. João, prazer ter você aqui no 100% Forró, muito obrigado pelo depoimento. É um prazer. E eu queria falar de Luiz Gonzaga, porque nós já nos encontramos em 2006, na comissão do 100% Forró, lá no Festival do Inverno de Pelo Segundo, em Dominguinhos, não é isso? Nos encontramos também no Centenário de Luiz Gonzaga, lá em Exu, e você dando show. E o orgulho que eu senti, João Cláudio, naquele dia lá em Exu, e de repente você lá cantando o Isaac, que subiu no palco com o Baldones, Luiz Gonzaga é eterno. Sim, é eterno. Tem até isso, uma música dele chamada Eterno Cantador, que diz exatamente isso. Sanfona, chapéu e jibã, é o retrato desse meu sertão. De solo a solo, em todos os cantos e lugares, vou perseguindo esse destino meu. Sou cantador que faz a dor dos seus pesares, uma lição do amor que aprendeu. Quer dizer, a morte o atingiu, mas a vida permaneceu. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é só vou prestar atenção E o orgulho de ser hoje reconhecido nacionalmente como o melhor, a melhor pessoa que faz a performance, não vou nem dizer imitador não, porque você é um artista e realmente você, vamos dizer assim, se veste de Luiz Gonzaga como ninguém. Como é que é esse reconhecimento? Bom, eu não sei se sou eu que faço o melhor. Eu acho que apareceram muitos. Agora eu devo ter sido mais persistente, porque eu comecei a cantar Luiz Gonzaga e me interessar por Gonzaga. Eu era muito criança. Primeiro eu ouvi Gonzaga mesmo, eu tinha 5 anos. Agora eu comecei aos 8, 9, 10, 12 anos e eu já me interessava para aprender as músicas. Eu só nunca me tornei um músico, um tocador de sanfona. Me faltou talvez a disciplina. Porque eu tenho a impressão que o homem é capaz de fazer tudo aquilo que ele quiser fazer, ele pode fazer se ele de fato se dedicar. Preguiça, disciplina, talvez a confiança exacerbada, alguma coisa assim, ou então por ter me dedicado às outras coisas. Mas muita gente da família e pesquisadores gostam realmente quando eu faço o Gonzaga. Não sou um cantor, sou um ator que canta. Quando eu tinha 5 anos de idade eu ouvi Luiz Gonzaga pela primeira vez. Eu ia voltando da escola e passei na porta da igreja da minha cidade, no Piauí, peri-peri. E ali tocou o sino de 6 horas. Na hora do crepúsculo eu ouvi a voz de Luiz Gonzaga. A voz do homem era tão potente que as torres da igreja balançaram-se. E a voz de Gonzaga penetrou minha alma. Eu era um menino diferente, um menino especial, um menino sensível. Quando eu voltei no meu sacão e fiz o pai de jantar o ar, o banho fora e foi tirado. Só de baixo, só de vinte, botou o corpo, meu juntinho, um menino variado. Mas antes de fazer o bonito e de passagem por bonito, foram logo me dizer. Que da boca, rancharia, que salveira, bota o pós, já no ar é o maior. E foi aí...